Liga o som Vai vencer nós que tá, o sol vai raiar Energia positiva pra dançar vai vingar Onde tá aquele pra estourar, na praia O sol põe com a gelada, é da boa, é brema Na brisa na manhã, partir de Havaiana E os amigos sempre vão ter suave e entra a manga Curtindo as praias do sul, rebel Próximo level, as mina tem mel Me leva pro céu, começa na areia e acaba no hotel É, sou, é, eu ligo o som Sentindo o meu olho que é do bom